E aí, senhores, Lê Motovlog na área mais uma vez. Se tiver um pouco de tremedeira é porque acabei de voltar do treino. E eu tô assim, nessa posição aqui, sentado, porque tem um casal ali. Então eu não quero filmar o casal, sabe? Tá tão bonitinho. Mas, senhores, hoje, falar um pouco do pneu. Tem dois vídeos que eu vou deixar na descrição. Parte 1, parte 2 na serra, testando o pneu. Meu tempo na serra melhorou muito. E eu não andei 100%, eu falo assim, por causa da pastilha. Mas deu pra testar os pneus, né? A pastilha tá no grito pra trocar. Assim que eu trocar, também faço um vídeo falando das pastilhas. Que pastilha eu coloquei, o valor da pastilha. O pneu já tem vários vídeos do pneu. De quanto eu paguei. Isso e aquilo. Com quantos km eu troquei o rosto 2. E hoje, trazer um vídeo pra vocês pra falar desse pneu aqui, ó. Que eu fiz a troca há pouco tempo atrás. E experimentei, né? Tá vendo aqui? Tem as marquinhas aqui. Eu acho que nem inclinei tudo. Ó, não cheguei no máximo da inclinação. Né? Tava testando o pneu. Ó. Tá vendo? Mas o que eu achei desse pneu aqui, é... Senhores, espetacular. Comparando com o rosto 2. Porque eu posso falar... É porque espetacular. O rosto 2, ele tinha uma inclinação... É, olha aí minha mão. Limitada. Como eu posso falar? Chegava aqui, ó. O rosto 2, se você chegava mais ou menos nessa posição aqui. Ele já queria escorregar. Esse, você pode usar toda a superfície. Até aqui. Até no limite. Que ele não vai te derrubar. É... Isso mesmo, senhores. Porque ele tem a lateral do Corsa. Né? Ele tem o meio médio e a lateral macia, né? Que é a lateral do Super Corsa. Enquanto o rosto 2 não tinha isso. Né? Ele é um composto ali que... Sabe? Ele não permitia eu usar toda a inclinação do pneu. Certo? E esse pneu, ele vale a pena. Vale a pena. Meu review, eu não estou pagando pau para a marca. Mas eu pago pau para a qualidade. Qualidade. Eu testei e aprovei. Quem vê meus vídeos sabe que eu ando muito forte na serra. Olha o dianteiro. Também, ó. Tá vendo? Quase chegou no limite. Nas próximos vídeos aí de serra aí. Quando tiver serra de novo. Que agora eu estou de castigo, né? Que eu vou trabalhar as finais de semana. Eu vou andar mais forte. Vou diminuir mais meu tempo. E vou chegar no limite. É bom não ficar querendo chegar tão no limite que eu faço o pêndulo e tal. Então, acho que é um dos motivos de eu não ter gastado tudo aqui, essa borda. Mas cheguei aqui, ó. Certo? Tá ruim? Não. Então, eu clinei bem. Para a primeira vez com o pneu. Ainda tenho um pouco do trauma do Rosso 2. Porque eu chegava nisso aqui, ó. O Rosso 2 já saía de traseira. Já saía de traseira. Mas esse pneu é um chiclete. Ah, calibragem que eu estou usando nesse pneu. Aqui mostrando melhor. Calibragem. Eu coloquei. Eu calibrei quente. 28 dianteiro. E 26 traseiro. Às vezes eu taco 28, 25. Então essa é a calibragem que eu uso quente. Calibrem quente, senhores. Não vai colocar frio. Ah, vou colocar 28, 32. Manual. E entrar na curva moeno. Você vai se matar, querido. Você vai se matar. Você vai sair de traseira. Certo? Então esse é o videozão. Só falando que esse vale a pena. Muito superior. Você que quer fazer a troca. Você que tem dúvidas. Aí. Continua acompanhando. Eu vou falar tudo sobre a duração desse pneu. Vai estar na minha mão aí. Vai estar aí. Conforme eu for andando. Eu vou falando. Quando se for alguma coisa errada. Eu falo também. Mas o que aconteceu foi coisa boa. Tive muito mais segurança. Muito mais segurança. Entrada de curva. Saída de curva. Muita segurança. Sabe? Esse pneu me passou. Uma segurança muito grande. A moto é outra moto. Parece que a ciclística, sabe? Melhorou muito. Não que a ciclística melhorou. Mas assim. O pneu faz muita diferença. Não vai querer colocar um pneu remode. É caro. É caro. Que nem eu falei no vídeo. Paguei de instalação. Quem viu. Eu falei o preço lá. Não vou falar o preço aqui. Quiser vai ver outros vídeos. Acompanhe outros vídeos do canal. Certo? Tá aí minha ninjona. Desculpem aí. Eu tô meio cansado. Tô fadigado. Eu acabei de vir do treino. Mas tá aí. Então é isso senhores. Eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que tenham gostado desse vídeo. E sexta-feira tem vídeo de ação. Eu vou numa XR 190 contra uma Titan 150 carburada. Pra quem gosta de pega de moto pequena. Vai estar no canal sexta-feira. Às 6 horas. Maravilha senhores. Então é isso. Qualquer dúvida. Entrem no grupo do WhatsApp. Me pisquem. Podem me chamar no privado. Chamem no grupo. Eu responderei todos. Maravilha? Então fique com Deus então. E até o próximo vídeo. Boa!